Não sei, eu já tenho dois filhos, então... Já tenho dois, né? Você tem vontade de fazer uma faculdade, talvez, começar a ir pra vida do crime? O que você acha? Então, a futura despertência. Eu não sei o dia de amanhã, mas é uma possibilidade. Mas você acha que, tipo, tá nos seus planos a faculdade ou a vida do crime? Eu acho que é o mais fácil, né? Pô, então eu vou te falar, véi. Tô com uma bolsa na faculdade ali, você não vai acreditar. A faculdade da vida do crime. É, cara, vou te falar, tô com uma coisa boa aqui. E a primeira pessoa que eu pensei foi tu. Fala pra mim. Só que a gente tem que saber guardar segredo, tá ligado? Primeiro eu posso te dar um beijo, só pra gente saber separar negócio e negócio e... É, exatamente. E rolou a parte, né? E rolou a parte. E rolou a parte.